É o VF apaixonado Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te nudir e só quero te mostrar Que aqui é bem melhor do meu lado a seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Dá um chance pra mim Sei que você tá bem Sei que quer sentir meu sabor Para de brincar com o nosso amor E para de brincar com o nosso amor Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te nudir e só quero te mostrar Que aqui é bem melhor do meu lado a seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que você tá afim E para de brincar com o nosso amor 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 E para brincar com o nosso amor E para brincar com o nosso amor Se inscreva no canal.